O Mario já conhece os trabalhos do nosso, quando o grupo teatral esteve em Ubatuba, ele pôde então acompanhar e ajudar em muito os trabalhos realizados lá pelo nosso grupo Cineano Russo. Antes de nós darmos início ao programa do Instituto, eu gostaria de pedir a Alessandra, por favor, ela vai trazer um recado muito pertinente e importante, que é aquele trabalho de formiguinha, e se todos precisarem, a gente consegue chegar no final do ano, com uma realização fantástica no atendimento às famílias aqui da casa. Então, eu vou deixar aqui a Alessandra, o presidente do Trabalho, e falo assim o que eu disse. Boa noite a todos. E se eu percebo a Alessandra que a gente vai, daí se acompanha, é uma companhia dos kit de higiene, né? Eu fiz um carnais aqui, o que a gente falou aqui fora, né? Temos umas caixinhas que a gente deixa para a produção de colaborar. É uma campanha que a gente vai começando agora, porque chega no final do ano de dezembro, né? Aí já conseguiu acabar os fogos, não me peça para ninguém, quem puder colaborar. São 70 kits que a gente monta todo ano, para ajudar vários famílias assistindo a casa, né? Tem alguns jovens, tem as filhas, as mães, são mais isso, não estão entendidos como se acessa básica. Às vezes as pessoas acham que são muito simples, né? Por isso são 70 kits, às vezes eu ouvi, né? As pessoas perguntam, que não tem a dúvida quanto a isso. Mas a ideia da campanha surgiu no ano que ficaram contando alguns jovens, assim, né? Em algum ano, quando tinha a festa de Natal, e dava presente mais de crianças e aqueles jovens ali no meio ficavam meio assim, sem ganhar nada, assim. Então, essa campanha surgiu com esse intuito de ajudar a família também nessa colaboração de parte de Eita, né? Então, assim, recém a gente adicionou uma colônia. Então, tem alguns itens básicos e uns itens complementares. E, assim, a pessoa pode falar tudo que o seu coração não dá. Tudo que for doado, a gente vai colocar dentro dos produtos, tá? E todo mês, assim, a gente vai estar selecionando dois, três produtos. Tinha um com o colicionador, no outro mês sabonete, hidratante. E o que eu queria mesmo, achei que foi muito legal no passado, muitas pessoas colocaram, né? Eles eram colocados no estabelecimento também. Então, a gente montou alguns cartazes, conseguimos divulgar mais. Tabaté, aqui em vários locais. Então, depois, se alguém quiser compartilhar, comentar com o vizinho e alguém tem um comércio, alguma coisa assim, acompanhar é uma coisa assim, que comércio de formiguinho e de formiguinho, é um trabalho assim. Mas, ano passado, achei que ficou bem bonito, sabe? Muita gente colaborou. Foi bem legal. E a ideia, como o Carlos falou no passado mesmo, eu lembro disso, quando a gente começou a divulgar. O ideal seria estar contribuindo junto com as cestas básicas, né? Nesses kits. Todo mês, se pudéssemos se contribuir junto com as cestas básicas, né? Ia ser bem legal. Então, a gente tá, assim, nesse movimento, tá sendo bem legal. E aí, eu fico com a colaboração de todo mundo. Se alguém quiser tirar alguma bíblia, podem procurar. Podem procurar a página, o pessoal da mesa, as pessoas que trabalham na casa, tá? É isso. Obrigada. A gente vai colocar essa divulgação junto com a divulgação das palestras mensais. Assim, tentando vincular a memória das palestras, para que no dia das palestras, as pessoas tragam a doação. E em cada palestra a gente coloca o foco. Então, por exemplo, no palestra mês que vem, coloca lá desodorante, absorvente, shampoo, premitratante. Gente, é um projeto que nós estamos nos esforçando para conseguir chegar no final do ano e entregar um kit de higiene em uma família carente para os adolescentes da casa. Vai desde o batom, esmalte, cotonete, para o encargar, desodorante, pente, esporo mental, carinho ambiental. Vocês imaginam que nós ainda temos uma ideia, um som, de conseguirmos disciplinar na doação, de conseguir isso mensal, para acompanhar. Talvez, não tendo todos esses itens, uma coisa mais reduzida, mais o uso diário dessas pessoas, mas a pessoa conseguir acoplar junto com a cesta págrica um kit legal de higiene. Então, eu acho que nós temos condições para isso. Não só trabalhar para o final do ano, no final do ano seria legal um kit maior, um perfume, um robô, mas seria legal se a gente conseguisse fazer isso, talvez, duas vezes por ano, quatro vezes por ano, até conseguir mensalmente. Esse é o projeto. Tá bom? Então, quem quiser somar as forças com o Alessandro, que está aí se empenhando, para não só ser um doador, mas um incentivador também, um trabalhador, um recrutamento. Acho que é legal. Hoje, a Alessandro está falando das dificuldades dela para conseguir fazer o cartaz. Ela não tinha o bem como fazer, teve que contratar a gente. Falei, nossa, se perguntar aqui... Como é que chama o aplicativo? Faz palestra? Qual é o aplicativo de fazer palestra? Aplicativo? Powerpoint. 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 Aquilo lá faz as cartazes, né? Quer dizer, o mundo trabalhando consegue realizar grandes coisas. Pois bem, nós vamos dar isso, então, pedindo a um grupo local, ou construirmos a presente, no mundo musical. E depois nós falaremos com o Mário Mazen. Vamos. Obrigado. 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 São sóis de energia, cercados de vida, em mundos a evoluir. São tantas moradas, são outras pousadas, de almas irmãs como eu. São educandários, interplanetários, moradas no reino de Deus. À noite, no céu, são estrelas que brilham, meus olhos que brilham também. Descobrem o céu e os sinais que sentiram. Sem ver todas elas, porém, são muitas moradas no espaço infinito. São mais distantes daqui. São sorte e energia, cercados de vida, em mundos a evoluir. São tantas moradas, são outras pousadas, de almas irmãs como eu. São educandários, interplanetários, moradas no reino de Deus. Amém. 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 Maravilha viver Atrás do arco-liz Por certo existe a paz Com todas as pessoas Que a vida leva em trás Eu sinto a emoção O amor e o prazer Porque meu coração Está com você O mundo vai seguir O tempo correu Eu sou feliz Tenho você Então digo pra mim Maravilha viver Tendo você Pedido pra mim Maravilha viver Maravilha viver Maravilha viver Maravilha viver Maravilha viver Maravilha Maravilha viver Maravilha viver Nós, em prece, agradecemos a Jesus por aqui estarmos e podermos nos abastecer, nos fortalecer com essas dádivas do alto. Que possamos transformar isso em mais trabalho, mais atendimento, mais doação, mais realizações no momento. E hoje, querido Mestre Jesus, envolva o nosso querido Mário para que ele possa trazer o seu próprio coração, explanando-nos o seu conhecimento. E possa também, Senhor Jesus, envolver a equipe da ponta da caridade Augusto César Neto, que após a palestra de hoje, sairá em atendimento aos moradores de vida. É nesse clima, com gratidão, que damos início aos trabalhos da palestra de hoje. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e santo. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus Pai, Todo-Poderoso, Senhor de nossas vidas, pelo fato de estarmos aqui reunidos em Vosso nome. Obrigado ao nosso irmão Gustavo, pelo convite que muitos nos honram, por estar aqui nessa casa, nesse pouso de luz. E após escutar essas músicas tão ricas, nos aumentam a responsabilidade. E que possamos entabular o diálogo da melhor forma possível, para que possamos absorvê-los em nosso coração, mas, acima de tudo, colocá-los em prática em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Há uma passagem muito interessante, no capítulo 4, versículo 8, de João, que diz assim. Se alguém diz que ama a Deus e odeia ao seu irmão, é mentiroso. Porque como pode não amar o seu irmão que vê e amar a Deus que não vê? Veja, Jesus já coloca uma prerrogativa, que é necessário conhecermos a Deus, para assim o amá-lo. Pois então, diante todas as épocas da humanidade, as civilizações têm de alguma forma procurado conhecer a divindade. A palavra Deus é de origem do latim, cujo radical é Dei, e que significa divindade. E por isso mesmo, em muitas épocas, foi chamado de diversas formas. Yavé, Javé, Javé, Elohim, Adonai, Yanderu, como diz-me, Tupi-Guarani, que Niki-Ahal, como se dizia, os antigos maias, força cósmica, o nome não importa. O que importa é que cada um chamou a sua divindade da forma que o seu coração compreendia. Da ascensão do australopitecus ao homem de Clonarion, tem ele adquirido substratos para poder formar um valor de juízo. André Luiz, no livro Revolução em Dois Mundos, diz que o homem adquiriu a faixa da razão, no que ele chamou de Pleistoceno, ou período paternário da era Cenozoea, o que significa adquirir a razão. Significa adquirir a capacidade de oferir valor de juízo, escolher isso ou aquilo. Isso está certo, isso está errado. Concatenar ideias. E a partir do momento que o homem começou a concatenar ideias, a formar valor de juízo, começou a perceber no mundo exterior aquilo que o seu coração não compreendia, mas que temia acima de tudo. Passou então a respeitar os fenômenos da natureza. O raio, o trovão e assim sucessivamente. E daí então nascia o chamado Politeísmo. Onde os homens procuravam, dentro do seu temor, oferecer sacrifícios, porque viam na divindade algo temeroso. E que se assim não o fizessem, poderiam então arcar com maiores prejuízos. E a partir do momento então que a espiritualidade começou a perceber que o homem foi evoluindo, há seis mil anos mais ou menos antes de Cristo, com uma cidade de ouro, então Abraão inaugura uma nova fase de compreensão da divindade, estabelecendo o chamado Monoteísmo. Estava ali então já a evolução da humanidade, porque a partir de um Politeísmo já passa ao Monoteísmo. Já começa a perceber o Deus único. Mais ou menos entre 1330 anos antes de Cristo, um egípcio chamado Akenatom. Então passa ele a praticar também o chamado Monoteísmo. E na sequência nós temos Moisés. Então vejam, Akenatom e Moisés pegando o gancho de Abraão. E eles sucessivamente introduzindo com mais poder, com mais rigor, o chamado Monoteísmo. Todavia Moisés coloca um Deus antropomórfico, coloca um Deus como o nosso. Um Deus que se zanga, que tem ira, colérico, que visita até a quarta e quinta geração, por não fazer aquilo que ele quis. Estabelece num homem uma espécie de terrorismo, onde aqueles bárbaros naquela época só poderiam compreender um Deus colérico, um Deus temeroso. E aí então nascia com o homem um novo sentimento a respeito da divindade. Começava ele a mais que temer, tinha o verdadeiro pânico de Deus. Mas passado o tempo então, era necessário que tivesse uma outra forma de compreender a divindade. Então aí vem o nosso governador planetário. Nosso divino mestre Jesus trazendo um Deus de amor e de caridade. Não um Deus de temor. Um Deus que perdoa incessantemente. Um Deus que faz com que as pessoas se sintam amadas e protegidas. Mas acima de tudo coloca um Deus espiritual. E não o Deus material antropomórfico de Moisés. Dizia ainda ele que nós precisamos aprender a amar a Deus em espírito e verdade. Em espírito porque Deus é uma essência. É algo espiritual e não algo material. Faz ele então com que as pessoas tenham um aporte novo do sentimento divino. Passado mais ou menos 300 anos após o cristianismo primitivo. Novamente então o homem alterca as noções da divindade. Através do imperador Constantino e do concílio de Nisseia em 325. Estabelece então o poder canônico para os homens. Aliado politicamente com os cristãos que já estavam organizados em selvas. Estabelece poder para os cristãos. E os cristãos, por sua vez, aprendendo o gancho. Começam a instituir o chamado poder canônico. Associando a divindade ao poder religioso. E a partir de então se estabelece guerras. Chamadas guerras cruzadas, guerras santas. Em nome da divindade. O ápice desse absurdo é o instituído o tribunal do santo ofício. Onde foi dado para a igreja o poder de polícia. Onde os homens então poderiam oferir, através de processos judiciários. Confiscos de bens. Porque bastava ser considerado herégeo. Então eram confiscados os bens. Colocados numa amasmova e muitas vezes queimados numa cruz. E nesse período que podemos considerar o obscurantismo. Foi aí o ápice da negativa da divindade. Como compreender um Deus que apropria-se dos nossos bens. Que leva as pessoas que amamos. Que encarcera em masmovas fétidas. Que nos coloca em cruz a terem chamas. Que Deus é esse? Que Deus colérico é esse? Que traz não o amor, mas o sentimento material das posses e dos recursos. Novamente o homem infiltrando e altercando a divindade de Deus. E esse período obviamente traz para as pessoas o sofrimento. Porque nós infelizmente aprendemos com sofrer. Nós infelizmente aprendemos com lágrimas e com dores. Então diante desse período chamado obscurantismo. A humanidade sofreu muito. A humanidade teve terrorismo em seu próprio lar. E é justamente essa escola. A escola, o aprendizado da dor. Que favoreceu então ao homem a ter uma nova forma de compreender a divindade. E quem está no comando disso? Obviamente nós sabemos que é o nosso governador planetário. Nosso divino mestre Jesus. Começa a enviar a humanidade espíritos de escola. Traz lá no campo das artes, Miguel Angelo, Barr, Beethoven. Trazer uma nova forma de compreender o belo. De escutar as músicas da menor forma possível. Traz na ciência homens como Lavoisier, como Kepler, como Newton. O Lavoisier está olhando no microcosmo uma nova forma de compreender a vida. Kepler nos ensina os movimentos orbitais. E Newton estabelece a mecânica universal. Mas era necessário mais. Então ele nos manda os filósofos. Descartes, o Sorro, o Ter, com ideais de igualité, fraternité, liberte, igualdade, liberdade e fraternidade. Onde o homem vinha daquele mundo tacanha em que ele não podia raciocinar. Não podia pensar. Não podia deixar livre o seu livre raciocínio. Estava inaugurada uma nova forma. A nova forma de se pensar. E a partir do momento que começa a se pensar, quem é a divindade? Quem sou eu? De onde vim? Por que estou aqui? Para onde vou? Por que sofro? Então estava semeado dentro dos corações a oportunidade de mandar o chamado Consolador Prometido. E João, capítulo 14 a 16, Cristo nos fala que mandaria o Consolador Prometido e o Espírito de Verdade, que lhe daria tudo o que deu e acrescentaria ainda algo mais. E foi isso que a divindade nos deu. Jesus permitiu então que Espíritos maravilhosos descessem em multiplicidade em vários locais do mundo, trazendo uma única informação. Nós estamos vivos. Estamos aqui. Somos como nós. Apenas estamos no outro mundo. Vamos vos ensinar a pluralidade das existências. Vamos vos ensinar a lei de causa e efeito. Vamos vos ensinar que o que se faz na Terra, se paga na Terra e se paga no espaço. Estava então nos ensinando a permeabilidade entre o mundo espiritual e o mundo material. Inaugura-se então uma nova faixa de compreensão sobre a humanidade. Estabelece-se então a comunicabilidade com o plano espiritual. E os Espíritos então nos ensinam que Deus é Pai amoroso. Que nada nos acontece que não é o acaso. Tudo faz parte de um contexto onde o que nos acontece está estretamente ligado ao que fazemos. Seja no agora, seja no passado. Então a doutrina espírita nos dá uma outra forma de compreender a divindade. Nos fala a respeito de outros sentimentos. Nos coloca a Deus como um Pai amoroso. E não um Pai negativo, um Pai de temor. Cujo nós mesmos, na época em que estávamos estagiando Moisés, assim o acreditávamos. Na época em que estávamos junto com Cristo, quem sabe jogamos a pedra na cruz. Negando a divindade a qual Jesus nos dá. Mas agora estamos já de uma outra forma. Já estamos mais crescidos. Nasceu em nós a oportunidade de compreendermos melhor a divindade. E por que temos que acreditar na divindade? Podemos acreditar na divindade? Porque há no espaço, segundo as últimas pesquisas do telescópio Hubble, dois trilhões, vamos dizer assim, de galáxias, que se movimentam de forma matemática, onde um está exatamente onde o outro deve estar. Devemos acreditar na divindade? Porque no nosso plasma sanguíneo existe a mesma densidade e sais minerais que existe no mar, fazendo com que a tese de Oparim e Reutano sobre o início da vida no mar, batesse junto com o bom chenço. Devemos acreditar na divindade? Porque estamos, nesse momento, nos movimentando a 110 mil quilômetros por hora e ninguém percebe. Estamos no movimento de translação exatamente nessa velocidade. E por um equilíbrio entre forças gravitacionais centrípetas e centrífugas, nada sentimos. Devemos acreditar em Deus? Porque, alguns anos atrás, cientistas japoneses e alemães, juntos, criaram um supercomputador de 93 mil núcleos de processamento para simular a atividade cerebral. Conseguiram simular essa atividade cerebral de um segundo, gastando a bagatela de 40 minutos. Então, por que não acreditar na divindade? Se justamente os efeitos dela, como nós vemos, que são esses que acabamos de elegar, não são obras do homem. Inclusive, essa é a questão número 4 do livro dos Espíritos. Como acreditar que existe a divindade? Está lá a resposta, num axioma de vossa ciência. Todo efeito tem uma causa. Se essa causa não pertence ao homem, só pode pertencer à divindade. Ora, se olhamos um quadro maravilhoso, esse quadro não é o autor. Esse quadro é fruto das suas ações, isso é, o seu efeito. Então, se olhamos a bóboa da celeste, se observamos os efeitos da natureza, entre que essa física, química e etc., regendo com a matemática precisa, e se não foi obra do homem, só pode ser obra da divindade. Como não acreditar na divindade? E nós temos que também ter do conhecimento que há uma limitação do nosso, da nossa capacidade de penetração a respeito do assunto. Isso está lá no capítulo 2 do Evangelho, do Lutagês, que diz que não é permitido que o homem se adentre, vamos dizer assim, na natureza íntima da divindade, porque lhe falta um sentido, sentido esse que só adquirirá com a decoração. Então, nós aqui, respeitamos a divindade, temos como interesse maior conhecê-la, mas dizer que amamos, está lá, Jesus nos fala em João capítulo 4, versículo 8, como podemos amar a divindade que não conhecemos. No primeiro momento, aprendemos a respeitar, no primeiro momento, podemos admirá-la. Obviamente que, se não temos a profundidade, porque ainda não somos espíritos libertos, mas podemos sim respeitá-la, admirá-la, colocá-la como objetivo das nossas vidas. Divino Mestre Jesus dizia que só vai ao Pai por ele, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dizia ele também, que devemos amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Está ele dando ali o caminho das pernas. Se ainda não compreendemos a divindade, se não conhecemos, mas quem está mais próximo de nós? O nosso próximo. Então, o caminho para se conhecer a divindade na sua profundidade está ao nosso redor. Nas pessoas que conosco convivem. Naquelas pessoas difíceis também, de convivência. Aquelas pessoas de trato complicado. complicado? Porque na medida que vamos aprendendo a lidar com essas pessoas, vamos aprendendo a amá-las, a conhecê-las com profundidade. Então, o caminho para se chegar a Deus está ao nosso redor. Está as pessoas que conosco convivem. Amar ao próximo como a si mesmo. Ah, mas é difícil, né? Amar ao próximo como a si mesmo, não é verdade? E qual é o caminho das pedras para amar ao próximo como a si mesmo? Jesus também nos fala. É fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse para nós. Se eu não sou masoquista, se eu não tenho nenhuma patologia psíquica, eu vou querer o melhor para mim, não é verdade? Então, se eu quero o melhor para mim, é exatamente o que eu quero para mim, o que eu tenho que querer para aqueles que conosco convivem. Então, esse é o caminho das pedras para a gente chegar à divindade. Tem uma passagem nas Escrituras Sagradas que diz que Moisés viu Deus face a face. Será? Será que como o ser encarnado, por mais elevado que tenha sido, Moisés, será que ele viu Deus face a face? A própria doutrina espírita nos explica que para ver Deus face a face, é necessário estar depurado isso é, não mais haver matéria entre o nosso Espírito e o nosso Espírito. Precisamos nos desmaterializar completamente, sermos Espíritos puros. A partir do momento que atingimos essa prerrogativa, aí sim veremos Deus face a face. E Jesus? Será que via Deus face a face? Sim. Sim. Jesus foi o Espírito mais elevado que pousou na face da Terra. Foi ele, segundo Emmanuel, que fez, vamos dizer assim, participou da criação do planeta Terra. É o nosso governador planetário. Ora, se ele é um pregosto divino, se participou da criação do nosso planeta, e se é o nosso governador, esse é Deus face a face. Mas é um Espírito puro. Então, portanto, nós ainda não estamos na condição de amar a Deus, como muitas vezes podemos falar, mas temos a condição de respeitá-lo e procurar dentro do possível, vamos dizer assim, seguir os passos para compreendê-lo. Um deles já estamos aqui a fazer. estamos aqui nos libertando. Conhece-te a verdade e a verdade nos libertará. Não é isso que Cristo disse? E se estamos aqui procurando conhecimento, estamos aqui procurando, vamos dizer, explicações para questões íntimas que cada um de vocês tem. Por que eu sofro? Por que fulano é assim? Por que eu passo por essas dificuldades? Por que tantos gozam tantas felicidades e tantos sofrimentos? Por que essa disparidade social? Por que uns nascem brancos, outros pobres, outros negros, outros, enfim. Essas disparidades, a princípio, vamos dizer assim, injustiças divinas, estamos aqui a conhecê-las. Não podemos mais alegar a falta de conhecimento. Não podemos passar, vamos dizer assim, por ignorantes da lei. Já estamos aprendendo que tudo faz parte de um processo progressivo onde nascemos simples e ignorantes até o arcanjo. E nesse processo existe a chamada pluralidade das existências. Onde vamos e voltamos para o plano espiritual. Somos espíritos jornadores do tempo. E nessa caminhada entre ir e vir, há sempre o quê? A colheita do que se foi feito. As ações, boas e ruins, é colocado na nossa economia divina, com mérito ou demérito. Então, a partir do momento que a nossa ficha corrida vai sendo acrescentada cada vez mais méritos, vamos tendo cada vez mais oportunidade de penetrar na divindade. Conhecer os seus mistérios, saber a essência do universo. Ora, filosoficamente falando, sabemos que todos nós tivemos um início. Essa é a questão 83, do livro dos espíritos. Tivemos um início e não teremos um fim. Ora, não pode. Temos um início e não teremos um fim. Veja o labirinto filosófico que é isso. Como concatenar algo que tem começo, mas que não terá um fim. Dentro da nossa concepção, da nossa razão, a gente sempre pensa em algo que começou e algo que fim dará. Não é isso? mas nós sabemos que nós, como essência, fomos criados à imagem e semelhança do Criador. E se fomos criados à imagem e semelhança do Criador, como está lá nas Escrituras, sabemos que, potencialmente, seremos deuses um dia. Nosso divino mestre Jesus cansava de falar isso. Sois deuses. Não é isso que ele falava? E está lá no livro dos Espíritos que estamos num processo evolutivo até atingir a perfeição. E por isso que Jesus dizia também ser de perfeitos como o Pai Celestial o é. Então, tudo nos indica que estamos num caminho progressivo, estamos andando dentro de um contexto onde estamos sempre evoluindo. Eu costumo dizer que a vida é como um rio. Muitas vezes podemos lá nadar contra a correnteza, mas vetorialmente falando, mesmo que nademos contra a correnteza, o rio está sempre nos levando adiante. Por mais que eu nade para trás, a vida nos vai colocando em pontos mais adiante. Essa é a chamada lei do progresso. E por isso que o Espírito não está e não retroage. Por mais que a gente pare de trabalhar, por mais que a gente pare de obrar, que a gente fique num marasmo, sempre haverá alguma força, algum impulsionamento que nos fará um pouquinho melhor. Todos nós, ao renascermos, estamos sobre a égide divina. O que significa isso? Que traçamos um roteiro, um plano reencarnatório, onde todos nascem sobre o auspício de Deus. O que significa? Ninguém nasce para roubar, ninguém nasce para matar, ninguém nasce para ser corrupto, ninguém nasce para violentar, ao contrário. Todos, sem exceção, nascem sob o auspício divino. Isso significa que eles têm por obrigação, por missão, ao reencarnar, fazer o melhor. E por que então não faz? Porque somos dotados do liberdito. Carregamos como um atavismo, isso é, carregamos, impregnado em nosso cheiro, ainda as nossas fraquezas morais. Então, quando estamos diante da matéria, estamos diante das imposições que a matéria coloca, então, muitas vezes construcamos, muitas vezes altercamos, porque ainda somos frágeis, somos ainda criaturas fracas. E por isso que Jesus dizia que o espírito é cheio de ardor, mas a carne é fraca. Então, vamos dizer assim, a prova da matéria justamente é para colocar o espírito na sua maior pressão. Estamos pressionados aqui pela vida. Estamos pressionados a pagar contas, a viver de uma forma regrada, dentro de contextos sociais, são colocadas morais para nós muitas vezes opostas àquilo que acreditamos. Então, essa pressão que o mundo exerce sobre nós é justamente proposital para fazer com que a essência que há dentro de nós, ela se transcrita e se, vamos dizer assim, se transubstancie em coisa elevada. Não é fácil. Todos nós sabemos de onde aperta o calo. Todos nós sabemos das nossas dificuldades. Muitas vezes choramos quietinho, lá no cantinho. Muitas vezes sofremos cavadamente. Mas sabemos que a persistência nessa força de viver, isso nos trará um benefício e um galardão muito grande. E muitas vezes fraquejamos, isso é óbvio. Se vocês observarem a maré, como é que a maré faz? A maré sobe um pouquinho, recua um pouquinho, depois ela sobe mais um pouquinho, depois ela recua um pouquinho e depois ela sobe e vai assim, nesse processo de ir para um pouquinho e depois recair e assim somos nós. Muitas vezes estamos alegres, eufóricos, conquistamos algumas coisas e no dia seguinte deixamos a bola cair. que aí ficamos tristes, aí ele pode falar esse cara aí está meio bipolar. Mas isso faz parte do processo da vida. Somos ganhos e perdas, luz e trevas. Essa dualidade que existe dentro de nós faz parte do contexto do processo gradativo de evolução. O importante é ter foco. O que significa foco nesse sentido? se eu deixar cair alguma coisa pequenininha aqui no chão, eu vou procurar daqui de cima, eu vou me abaixar, olhar com atenção para poder procurar e achar isso é foco. Então, se eu quero foco na minha vida, eu preciso concentrar todas as minhas forças naquilo que eu quero de melhor. Ah, eu tenho uma dificuldade, eu sou muito maledicente. Se eu quero combater isso, eu preciso prestar atenção 24 horas no que sai da minha boca. Nos detalhes, nas minúcias. porque nós crescemos não é para as grandes coisas. Nós crescemos e evoluímos com as minúcias, com os detalhes do dia a dia, com as coisas que aparentemente para nós são insignificantes. Mas o ato processo de repetição desses detalhes é que, no fim, nos dá o crescimento. As experiências de Pablo e do reflexo funcionado nos provam isso. nós condicionamos a nossa mente repetindo constantemente coisas boas ou coisas ruins. Ora, como é que eu adquiri a maledicência? Eu adquiri a maledicência porque em longos processos da minha vida como ser espiritual e não só em uma, duas ou três encarnações, eu repeti sistematicamente a maledicência. Então, aquilo ficou arraigado dentro do meu cheiro e para então fazer o processo inverso que eu preciso repetir sistematicamente ou inverso. E assim, então, eu vou decorando o meu estado espiritual e por isso que muitas vezes as vitórias nossas, as nossas conquistas são suadas, são sacrificadas, porque nós temos que nos esforçar extremamente para adquirir determinadas ascendências, determinados contextos, determinados valores de moral. Não adquirimos da noite para o dia, nada é dessa forma, tudo é um processo gradativo onde vamos conquistando passo a passo esse devanir de evolução. E a espiritualidade está sempre nos apoiando num sentido que se estamos conectados, se estamos emanados na mesma frequência de onda, dizem que tudo no universo são ondas, e é verdade. Tudo faz parte de um contexto ondulatório onde as ondas adquirem, vamos dizer assim, frequências. Então, ou nossa matéria são ondas frequenciais de uma tal amplitude, assim como também os nossos pensamentos. Só que os nossos pensamentos são frequências de ondas mais afinadas, mais sutis, mais velozes, mas significa que se o nosso pensar é uma frequência de onda, podemos imantar a nossa frequência de onda com outras do mesmo teorio. Isso é, se eu vou para a balada e se na balada me interessa em fumar maconha ou outras coisas mais, naquele exato momento eu criei uma frequência de onda onde irei me sintonizar com outras frequências de onda no mesmo padrão. Diz o que ganha, mas que direi quem é, é o resultado do título popular. Então, naquele momento em que a minha frequência se imanta com outra, está amplificada a situação. Então, veja, além dos irmãos materiais, também há uns irmãos espirituais que também têm essa frequência de onda. Então, muitas vezes, nos imantamos de forma desprevenida porque não pensamos na essência do assunto. E por isso que eu falo do foco, da concentração. E por isso que Jesus dizia o orai e vigiai. O orai e vigiai não é para ficar, não é? É para prestar atenção no seu pensar. Porque na nossa cabeça somos um dínamo, somos um gerador. Estamos frequentemente criando formas de pensamento. Se eu disser aqui agora, ninguém vai pensar nada. Só de olhar para mim, vocês já estão pensando, esse cara está maluco. Enfim, então não há como não pensar. Isso brota aos borbotões. É uma condição inerente ao chefe. Pensar. E o pensamento gera força, gera energia, gera matéria. Antigamente, os iniciados egípcios encomendavam-se para ele morte dos inimigos. Matavam com o pensamento. e não vai longe. Muitas vezes, determinadas pessoas chegam perto de plantas mais sensíveis, as plantas murcham, não é isso? Há pessoas que você se aproxima, você se sente cansado, você se sente um pouco de mal-estar, enfim, não consegue definir o que é. Mas o ciclo de onda que aquela pessoa está, vamos dizer assim, criando, está, de alguma forma, a sua atmosfera psíquica íntima te contaminando. então veja, quando Jesus dizia que sois deuses, nesse momento você contamina com seu pensamento ela, ela com ela e assim sucessivamente. Estamos no permeio desses sentimentos e por isso que é bom sempre estar com sempre pensamentos elevados. Mas também não é fácil, não é verdade? Estarmos com pensamentos elevados é uma outra condição que temos que trabalhar. porque justamente é isso que estamos aqui. Estamos aqui para adestrar os nossos pensamentos, para fazer com que os nossos pensamentos sejam sempre positivos, sempre elevados. Essa é a nossa missão. Todavia o mundo nos purca contra essa missão. É justamente um antagonismo e é esse antagonismo que temos que nos esforçar. Essa é a prova de trabalhar a nossa mente em volta de tudo isso que está acontecendo. Jesus dizia que no mundo só colhereis aflições. Não é isso que ele falava? Mas depois disse não se preocupem porque eu venci o mundo. Então ele quis dizer que ele era o caminho à verdade e à vida. Que a sua forma de viver, o seu evangelho, as suas lições é o caminho das pedras para nós. Então se queremos conhecer a divindade de uma maneira mais efetiva, temos que exatamente seguir as pegadas do Mestre Jesus. Esse é o nosso caminhar. Havia um ateu famoso e que ele professava o seu ateísmo para todos. Fazia o seu proselitismo a respeito de ser ateu e era conhecido, vamos dizer assim, nos meios em que ele frequentava. Certa feita, resolveu esse ateu passear num bosque. Estava então admirando os efeitos aleatórios da natureza e quando de repente escuta um farfalhar atrás de uns arbustos e para para olhar. Naquele momento lhe sai um grande urso pármulo já com os dentes amostra e já meio que babando e corre em sua direção. Então sai o ateu desesperadamente correndo no meio do bosque e cada vez mais aumentando seus passos olhava para trás e o urso cada vez mais no seu encalço. E ele desesperadamente dava tudo de si até já começava a escorrer lágrimas nos seus olhos e num olhar supremo olha para trás para saber aonde o urso estava e nesse momento tropeça e cai no chão. Ao cair no chão o urso já chega com as duas patas em cima dele. Naquele momento então o urso colocou as duas patas no seu peito e ele meu Deus me ajuda. Naquele momento então o rio para as flores param de se mexer os pássaros param de cantar tudo fica parado e fende no céu uma luz e aquela luz então vai aumentando e do meio daquela luz sai uma voz meu filho a vida inteira tu me renegastes a vida inteira dissestes para todos que eu não existia por acaso agora estás a pedir a minha ajuda? E aí então bateu meio assim olha senhor eu não vou ser hipócrita realmente eu fiz tudo isso no momento não vou me tornar cristão mas você poderia fazer com que esse urso se tornasse cristão e aí então essa voz está bem meu filho seja feita a sua vontade e aí então o rio começa a correr novamente o farfalhar as flores os pássaros começam a cantar e na hora então que ele olha para o urso os formãozinhos e fala obrigado Jesus por esse alimento que assim seja graças a Deus que assim seja a Deus a Deus Obrigado. Por esses momentos horríveis, onde pudermos fazer as reflexões necessárias à nossa relação com Deus, conosco mesmo, a nossa relação com Vossos. Querido e amado Mestre Jesus, queridos amigos da espiritualidade maior, estamos elevando os nossos movimentos, buscando a gratidão pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa e gratidão pela escolha que fizemos nessa noite de chuva, onde o frio nos acolhia em nossas casas e nós fizemos a escolha de estarmos aqui, reunidos, buscando aprendizado, buscando a sintonia, buscando unir os nossos corações em elevados pensamentos e vibrações. Agradecidos pelos irmãos da espiritualidade que se fazem presentes, acolhendo neste momento dos nossos pensamentos, os nossos pedidos, direcionados a todos os irmãos que pensamos agora, dirigimos a ele melhor, os nossos corações. Agradecemos a ele que desvazia muito, dentro dessa casa que nos acorda e hoje sempre. Que assim que seja, graças a Deus. Quem quiser participar da ronda da caridade, nós já vamos preparar os pães, o chocolate quente, os cobertores, as roupas e vamos já sair na cidade, percorrendo, buscando debaixo das marquises, das cobertores, dos nossos irmãos e levar o nosso aconchego, o nosso atendimento para a terra, o nosso coração, tá bom? Com todos os convidados. Ah, por favor, o Lário trouxe aqui uma divulgação de um evento que haverá em Ubatuba, no dia 25 de agosto, das 10 da cidade, ao terceiro Seminário de Espírito de Ciência e Educação de Ubatuba, com a presença do Dr. Alexandre Serafim, que é um médico neurocrediátrico, mestre em Neurologia e Neurociência, e também a presença do Dr. Bruno Vaz Castilho, ele é um astrofísico com graduação em Astronomia, pelo Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Astronomia em São Paulo, e doutorado em Astronomia também pela Universidade de São Paulo. Ele é diretor do Laboratório Nacional da Astrofísica e pesquisador, e ele vai falar sobre astronomia e o lugar do ser humano no universo. É um salmo isso, Deus? Não, eu entendo, eu entendo, eu entendo. Eu não vou deixar fixado aqui, quem quiser participar, pegar mais detalhes, vai estar o livro aqui divulgado, tá bom? Obrigado a todos.